Bom dia, gente! Segunda-feira, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui do Rio Grande do Sul. Quem tá falando é Ivone, gaúcha do Rio Grande do Sul. Quase nunca eu me identifico, né? E assim, então, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o rubim, porque eu tô colhendo o rubim, né? E aí a primavera já chegou e ele é uma planta do inverno, né? Eu não sei se em lugares quentes tem rubim, existe o rubim. É uma pena que eu tenho que colher, porque ele atrai muitas abelhas. Já dá pra ver ali as abelhinhas, olha. Ah, elas estão, é que elas param um pouquinho na flor e saem voando de novo, mas aqui, vamos ver se aparece. É, mas acho que vai aparecer. Tem várias abelhas aqui, mas eu preciso colher as folhinhas desse pé. Esse aqui eu nem colhi, porque eu quis deixar esse pé secar pra que caia a semente na terra e no ano que vem ele venha de novo. Então essas, dá pra ver, não sei se vai dar pra ver, parece um favinho. Depois que seca a florzinha, ele fica parecendo um favo, olha. E aí ali dentro tem as sementinhas, e essas sementinhas ficam aqui na minha horta, né? E todo ano ele nasce. Então por isso, todo inverno ele nasce. Por isso que eu acho que ele é uma planta... Ele é uma planta do Rio Grande do Sul. Ó, meus galos estão brigando um pouquinho ali. Ele é uma planta do Rio Grande do Sul e de lugares mais frios, né? E aí, tanto a gente pode colher as florzinhas... Ele tem uma florzinha muito bonita, lilás. Parece uma mini orquídea. Ele é bem pequenininha a flor dele, lilás, muito linda. E é uma planta, assim, bem delicadinha. Parece, assim, muito delicada, sabe? Mas ela não é tão delicada assim. Quando a gente pega na mão, ele é meio áspero. E ele tem um caule também bem lenhoso, né? E atrai bastante abelha. E aí ele é muito, muito, muito usado há mais de dois mil anos. Lá da antiguidade ele já vem sendo usado. E agora, nos últimos anos, foi feito muitas pesquisas. Então, as propriedades dele já são baseadas em pesquisas científicas. Então, gente, ele controla a pressão arterial. Ele é muito bom, assim, contra cólicas menstruais. Ele previne problemas cardíacos. Ele é... Como é que eu vou dizer assim? Pro fígado. Ele estimula o fígado a trabalhar. Então, ele ajuda muito nos problemas... Quem tem problemas de fígado, né? Dificuldade na digestão, essas coisas assim, né? Ele é perfeito. Ele é calmante, antidepressivo. Perfeito, então, assim, pra tomar, fazer um chazinho antes de dormir, colocar no chimarrão. Eu coloco no chimarrão sempre. Meu chimarrão tá por ali, tá no chão ali até. Porque meu marido tava trabalhando aqui perto, né? Ele combate os vermes e bactérias. Então, é uma planta muito importante, né? Como é que eu vou explicar assim? Ele previne problemas cardíacos. Então, quem já tem problemas de coração, que é uma coisa séria, então, assim, não pode usar ele. Eu sempre digo, não use os chás quando já está usando remédios farmacêuticos, remédios com acompanhamento médico, né, gente? As plantas, geralmente, é pra quem tá... Ó, o galo também tá alertando. Geralmente, é pra quem tá prevenindo ou quem ainda não está fazendo uso de algum remédio da medicina, no caso, né? Mas, no caso, assim, a gente sempre tem que alertar. Tá mesmo, achando que o problema tá ficando sério, ou tem um problema já meio instalado, sério, vai nos médicos, né? As plantas estão aqui pra ajudar e pra prevenir. Então, sempre muito cuidado com isso. Nunca use plantas junto com remédios, intercalando com remédios. Porque uma vai interferir nos benefícios da outra. O remédio da farmácia vai tirar os efeitos desse aqui e esse aqui também vai interferir nos efeitos do remédio da farmácia. Ou ele vai diminuir o poder dele, ou ele vai descontrolar tudo. Então, muito cuidado por aí, pessoal. Eu falo sobre os benefícios das plantas, mas não quero bugar a cabeça de vocês. Eu não posso dar um nó em vocês, né? Então, assim, uma coisa muito importante do rubim. Ele equilibra a circulação sanguínea. Consequentemente, ele vai prevenir tromboses. Mulheres que tomam remédios pra menopausa. Mulheres que tomam anticoncepcionais. Homens e mulheres que têm problemas de varizes. É bem importante, mas bem importante fazer o uso do rubim com cautela. Porque não achei nada de contraindicação sobre ele, né? Mas, como é que eu digo assim? Com cautela, porque se estiver fazendo o uso de remédios lá, com acompanhamento médico, ciclo, aí eu não posso aconselhar a fazer o uso de chás. Não posso. Cada um tem livre-arbítrio, né? O que é que eu vou fazer agora que está chegando a primavera? Como esse aqui, eu deixei ele cair as sementes na terra. É uma coisa muito importante que a gente faça para que tenha sempre essa circulação. A semente vai dormir e depois ela nasce. Então, todo ano eu tenho ele durante o inverno. Eu faço a colheita de algumas folhinhas para desidratar, para minter ele durante o verão também. E aí eu faço prevenção. Eu boto no chimarrão uma folhinha de vez em quando. Faço um chazinho. Quando eu estou muito alterada e que eu não estou conseguindo dormir bem, eu faço um chazinho de vez em quando. Uso contínuo. Cuidado. É prevenir, é cuidado. Tem que ter sempre cautela. Agora eu vou fazer o seguinte também. Eu vou roubar um pouco das abelhas que tem por aqui. Ele é ruim até de quebrar assim, né? Então eu vou estar tirando os galhos e eu vou estar dando para minhas galinhas também. Que agora é hora de fortalecer minhas galinhas. Ele é vermicida, ele mata bactérias, ele é antibiótico. Eu esqueci de falar, ele é um poderoso antibiótico também. E as galinhas que estão aqui do meu lado, principalmente essas que estão em gaiolas, A gente tem que cuidar mais da saúde delas. Porque elas não têm contato com todos os bichinhos, tudo que elas precisam, né? Todas as ervas. Então por isso que eu tiro essas ervas, como muitas outras, e dou para elas. Porque elas vão acabar secando e caindo do mesmo jeito, né? Então o vídeo de hoje era esse. Eu quero dar uma limpada aqui na minha horta, dar uma ajeitada por aqui. E eu vou então fazer o uso de algumas plantas para as galinhas e vou colher algumas para secar para mim. Essas que são mais do inverno, né? Muitas plantas medicinais que são só do inverno. Então é isso que eu vou fazer. Fiquem sempre com a gente. O galo não cantou porque está frio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto